Fala galera, meu nome é Gabriel Lourense do Grupo Dicas, a maior rede de vlogs de viagem do Brasil e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês quais são os destinos que você não precisa do passaporte pra poder viajar pra fora do Brasil. Existem alguns países que sim, você não precisa ter um passaporte, você consegue viajar só com seus documentos aqui do Brasil e a gente vai listar eles rápido e aqui de uma forma bem rápida, útil e sem enrolação. Então dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente a divertir mesmo e bora lá! Bom, quem tá planejando a primeira viagem internacional sempre se depara com o primeiro obstáculo, tirar o passaporte. Pra quase todos os países do mundo você precisa ter um passaporte pra poder sair do Brasil. Sem o passaporte você não consegue viajar, embarcar no avião pra maioria dos países do mundo, mas tem vários países que você não precisa do passaporte, que são os países mais próximos aqui que fazem parte do chamado Mercosul. Então tem sete países que se você quiser viajar hoje, amanhã, somente com os seus documentos de identidade, você pode viajar tranquilamente, você não necessita tirar o passaporte. Lembrando, gente, que o passaporte não é difícil de tirar, tá? Ele é bem simples, rápido o processo, você consegue em um mês já estar com o seu passaporte na mão e o custo dele é de R$257, tá? Então não é nada que talvez faça você, ah, vou viajar pra onde não tem passaporte, queria muito ir pro México, porque o México, o Cancun precisa do passaporte, ou Punta Cana, que são destinos lindos, mas não vou pra lá por causa do passaporte, eu vou pra América do Sul que não precisa. Não, se você quer e tem vontade de ir pra um lugar que precisa do passaporte, tira, porque é muito rápido, ele vale por 10 anos, você vai conseguir utilizar ele aí depois por um bom período e o processo é bem simples e tranquilo. Ah, e gente, qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada à viagem, qualquer mesmo, manda pra gente que a gente adora ajudar de verdade. Se vocês quiserem, é até mais fácil, me adiciona lá no Instagram, no arroba PaiLorenzi, manda um direct que eu respondo com o maior prazer mesmo. E aproveita pra seguir a gente que a gente tá sempre viajando pelo mundo, tentando dar as dicas de viagem aí de uma forma bem bacana e a rotina familiar com as nossas pequenas, que são um barato. E agora a gente tá morando em Orlando, eu tô falando com vocês aqui diretamente do nosso estúdio Novaquim Orlando. Então a gente tá mostrando toda a rotina aqui nos Estados Unidos, como funciona a nossa adaptação, os parques à Disney, enfim, é um conteúdo bem bacana, a gente tá tentando mostrar como que é o dia a dia aqui. Bom, vamos falar a lista, mas uma coisa muito importante antes que vocês precisam saber, esses lugares que não exigem o passaporte, gente, você precisa ter o seu RG. Não adianta embarcar com CNH, a gente já teve amigos que fizeram isso e não embarcaram. É muito comum, vocês não têm noção de quanto. E outra coisa, dá seu RG em bom estado de conservação e com a data de emissão de no máximo 10 anos atrás. Então se você tá com a data do seu RG que foi emitida há 12 anos atrás, 13 anos atrás, você precisa fazer um novo. Solicita rapidinho, vai no poupa-tempo, mas não esquece, é muito comum o número de gente que acaba não embarcando porque tá com o RG antigo, tá há mais de 10 anos, tá com a foto rasurada, várias outras coisas. Então vai com o seu RG direitinho pra não ter problema. Então os países que você não precisa do passaporte são Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. E Venezuela, esqueci da Venezuela, é que muito pouco brasileiro viaja pra Venezuela, muito mesmo. A gente quase não tem pacotes vendidos, nada pra Venezuela, então a gente acaba esquecendo um pouquinho, mas também é um lugar que tem lugares lindos pra se conhecer. Mas os mais famosos aí que os brasileiros geralmente escolhem como primeiro destino são Chile e Argentina. Uruguai também é muito bacana e Colômbia, são os quatro principais que lideram aí mais de 90% das vendas, mas Argentina e Chile, eles estão no topo. Nossa opinião muito sincera, muita gente prefere a Argentina como o primeiro país, né? Buenos Aires, às vezes ir pra Bariloche na neve. É lindo, a gente gosta de ir lá, mas a gente preferiu um pouco mais o Chile. A gente achou o Chile lindo, a cidade de Santiago é sensacional, e tem os passeios pertinho da cidade que você faz, pra Carrondel Mar, pro Vale Nevado, que é lindo, tanto no inverno que tem a neve, quanto no verão. A cidade é muito bonita, a gente gostou muito de ir lá. Foi a nossa cidade preferida aí da América do Sul. Mas tem várias opções, você consegue escolher aí entre elas a que melhor te agrada. Opção é o que não falta. E dica importante, você não pode pegar um voo que tenha conexão em um país que precisa de passaporte. Por exemplo, tem alguns voos às vezes pra Colômbia, pra alguns países que estão um pouquinho lá pra cima, que fazem escala lá no Panamá, que tá um pouco mais pra cima, e depois retornam. Você não pode, porque você, pra desembarcar no Panamá, você precisa ter o passaporte. Então, só presta atenção. Mas a maioria desses destinos aqui que a gente falou, tem voos diretos. Você consegue um voo direto, tranquilo. Então, você não vai ter problema com isso. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixa de assistir os outros vídeos de dicas gerais, que estão muito bacanas. Eu vou deixar as playlists aqui do lado pra vocês. Tem o de como tirar o seu passaporte, os destinos mais baratos pra você viajar pra fora do Brasil. Tem a playlist com todos os vídeos de milhas. Se você não acumula, começa a acumular milhas, que é muito bom. Você vai viajar barato sim, com passagens aéreas de graça. A gente dá muita dica bacana pra você acumular. Às vezes você tá acumulando milhas e nem sabe no seu cartão de crédito. Então, você tá cheio de pontos aí e vai acabar jogando fora sem querer. Dá uma olhadinha nos vídeos, que tá muito bacana. Eu vou deixar aqui do lado essas duas playlists. E é isso. Muito obrigado, galera. E uma boa viagem.